Chão, 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 ch Caroço do caroção, bate na palma da mão. Peguei que era gatilho, bate na palma da mão. Caroço do caroção. Bate na palma da mão, peguei que era gatilho, bate na palma da mão. Caroço do caroção, bate no chão, 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 bate no chão. Bate na palma da mão, peguei que era gatilho, bate na palma da mão. Caroço do caroção, bate na palma da mão. Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Chaco, chaco, chaco Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Chaco, chaco, chaco Até o chão Até o chão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Eu quero a Gatbo, gatina tomada bon cor告诉 do Catoção Gatina tomada bon cor Tchau, tchau.